Música Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e nesse vídeo eu vou responder duas perguntas que está causando grande dúvida na comunidade Que são as seguintes, os B-Pigment vai ser removido do Minecraft? Ele vai passar por alguma modificação? Então bem, vamos conferir as respostas agora Com o anúncio da atualização do Nether, juntamente aos novos mobs, Piglins, as pessoas estão achando que o Zumbi Pigment possa ser removido Mas calma pessoal, não é bem assim De fato haverá uma mudança que já foi anunciada em relação ao Zumbi Pigment que é referente a sua nomenclatura Ele vai simplesmente mudar o seu nome de Zumbi Pigment para Zumbified Piglins E isso se deve ao motivo da adição do Piglin e o Beast Piglin Provavelmente estão querendo unificar essas criaturas para defini-las em um tipo de família ou algo do tipo Em relação ao Zumbi Pigment ser removido, tem algum sentido? Não, não é porque adicionar os novos mobs que ele será removido A chegada dos Piglins vai apenas agregar na variedade de criaturas para a dimensão do jogo Não tem lógica simplesmente remover a criatura mais comum do Nether Seria mais ou menos como remover o porco do Overworld para adicionar algum outro animal Agora o que deve acontecer é talvez uma atualização de textura para ele ficar mais parecido com os Piglins E talvez também uma atualização de comportamento E certamente ainda será definido o spawn das criaturas Como agora existirão biomas no Nether Acredito que seja configurada mais à frente as zonas onde cada criatura poderá ou não ser gerada Até o momento é isso, não precisam se preocupar com o Zumbi Pigment Ele vai ficar E agora é com vocês Caso vocês saibam de mais alguma detalhe que envolva as mudanças desses mobs Pode ficar à vontade para comentar Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal Para receber as nossas atualizações Aí também nos siga em nossas redes sociais Os links estão na descrição do vídeo Falou!